Progressão dos mundos O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da Terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará.